Somos herança da memória, temos a cor da noite, filhos de toda a soite, fato real de nossa história. O que nós fizemos aqui hoje é o pagamento de uma dívida histórica. É com muito orgulho, senso de responsabilidade, que celebramos esse primeiro novembro negro, em que o Brasil tem o Ministério da Igualdade Racial, como uma ferramenta para garantir a continuidade histórica das políticas públicas, para que sejam cada vez melhores e cheguem em quem mais precisa. Eu queria que a Benedita da Silva falasse em homenagem ao dia 20, em lugar do presidente da república. Benedita, a palavra é sua. E eu não teria um ou outro discurso a fazer, se não dizer meu reconhecimento. Muito obrigado. E hoje, para mim, retitulando os quilombos, nós sabemos o que ele representa para nós. Um Brasil que promove a igualdade racial é um país mais desenvolvido, mais justo e democrático para todas as pessoas. E o amor será eterno novamente. É." E o amor será un periodo de vida? É o amor será un orang Muhammad Giastro. A Legenda Adriana Zanotto A Legenda Adriana Zanotto A Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL